Boa tarde a todos. É um prazer recebê-los nesta audiência pública que tem por objetivo discutir o plano estadual de educação. E permito fazer uso da palavra nesse momento, uma vez que nesta audiência se dá no bojo da Comissão de Educação, e temos como parceiras as presidentes das Comissões de Servidores de Ciência e Tecnologia, as senhoras deputadas Marta Rocha e Érica Taquimoto. Agradeço a presença de todos os nobres parlamentares que enriquecem este evento, bem como todos os presentes que aceitaram nosso convite. Após minha fala, vou tomar a liberdade de passar a presidência desta audiência à ilustre deputada Marta Rocha, por ser a parlamentar mais experiente e que impulsionou a formalização desta reunião. O plano estadual de educação tem como objetivo articular o sistema estadual de ensino e definir diretrizes, objetivos, metas e estratégias para sua implementação, que pode ser encontrado no documento referencial, que é fruto do terceiro congresso estadual de educação COED, realizado entre os dias 30 de novembro e 2 de dezembro de 2019, que contou com a participação de inúmeras pessoas que representaram as diversas regiões do Estado que participaram das etapas intermunicipais do terceiro COED. O documento referencial do Plano Estadual de Educação foi finalizado no final do ano de 2019, com cinco anos de atraso, uma vez que o Plano Nacional de Educação é de 2014. Aqui já há um questionamento sobre os motivos pelos quais houve esse grande lapso temporal para o enfrentamento desse tema. Podemos nos questionar se a proposta para o novo Plano de Educação, após o período pandêmico, que sem dúvidas modificou diversas diretrizes na perspectiva educacional, está em consonância com as legislações em vigor, sobretudo com o Plano Nacional de Educação. Considerando ainda que os marcos referenciais do Plano Estadual de Educação são os de anos anteriores, cabe-nos questionar se o lapso temporal entre os indicadores utilizados para nortear o documento referencial do Plano Estadual de Educação e a realidade educacional conseguem contemplar as mudanças da BNCC e do novo ensino médio. Devemos recordar que o Ministério da Educação suspendeu por 60 dias o cronograma de implementação do novo ensino médio, através da portaria 627, de 5 de abril de 2023. Sobretudo, devido às mudanças que iriam ocorrer no Exame Nacional do Ensino Médio, nesse sentido, com a suspensão dos prazos, não seria precipitado da parte do Estado do Rio de Janeiro aprovar um plano estadual desconhecendo quais seriam as eventuais mudanças? Não bastasse isso, a vigência do atual Plano Nacional de Educação é até 2024, o que obrigatoriamente gerará uma nova discussão sobre o próximo Plano Estadual de Educação no ano que vem. Tendo em vista os questionamentos anteriores, nos parece que a solução mais acertada a ser tomada com relação ao Plano Estadual de Educação é a discussão a partir de um novo Congresso Estadual de Educação, considerando indicadores educacionais atualizados e os desdobramentos da BNCC e do novo ensino médio. Ou ainda não seria mais assertivo da parte do Estado do Rio de Janeiro discutir um cronograma de trabalho para o próximo Plano Estadual de Educação? Pode parecer que os questionamentos tecidos tenham a intenção de atrasar ou dificultar a implementação do Plano Estadual de Educação. Mas, ao contrário, a intenção é de implementar um plano que seja em consonância com as políticas públicas, educacionais e que tenham metas tangíveis. Por essa razão, a discussão de um novo Congresso não pode ser vista como um retrocesso, mas um amadurecimento por reconhecer que é melhor termos um plano que dialogue com as necessidades do nosso Estado, com a UPNE, com a BNCC e o novo ensino médio. O documento referencial é de 2019 e, por essa razão, ao que parece nítido, deixou de contemplar alguns elementos fundamentais que são debatidos na atualidade educacional. Antes de passar para a deputada Marta Rocha, presidência, eu gostaria de pedir aos senhores que vieram que se atentassem à discussão do Plano de Educação e deixasse outras discussões que não têm a ver para uma outra oportunidade, para que a gente não fique discutindo, discutindo, e não chegue a lugar algum. Gostaria, nesse momento, de passar à presidência a deputada Marta Rocha. Boa tarde a todas e todos. Eu quero aqui agradecer ao deputado Alan Lopes, que preside a Comissão de Educação, e dizer que V. Exª é muito gentil, porque, na verdade, quando ele diz que eu tenho mais experiência, é porque ele não quer fazer referência ao regimento interno, que diz que a presidência será do mais idoso. Então, eu quero agradecer a generosidade do deputado Alan Lopes e também saudar aqui a nossa queridíssima deputada Élica Katiu... Ai, meu Deus! Takimoto, que preside a Comissão de Ciência e Tecnologia, que, de alguma maneira, caminha pelos mesmos caminhos da Comissão de Educação. E eu quero só dizer o momento que nós chegamos aqui, e aí saudar o deputado Augusto Paulo, nosso vice-presidente da Comissão de Servidores, saudar o deputado Jorge Felipe Neto, deputada Dani Balbe, quero saudar aqui o deputado Flávio Serafini e o deputado Fred Pacheco. E dizer que esse momento que nós estamos aqui é porque deputado Augusto Paulo, deputada Marta e deputado Fred fazem parte de uma pastoral, a Pastoral dos Católicos, que se reúne e trata de assuntos de relevância. E, nesse momento dos debates que tivemos lá, surgiu o debate também da questão do plano estadual de educação. E aí, presidente Alan Lopes, eu já queria fazer a minha primeira intervenção. Vossa Excelência tem razão quando diz que esse projeto veio muito tardiamente para esta casa. Ele era, inclusive, objeto de questionamento feito na legislatura passada por alguns deputados, como o deputado Augusto Paulo, deputada Marta e deputado Flávio Serafini, que naquele momento presidia a Comissão de Educação. E o projeto foi apresentado com um tempo muito... com uma dilatação de tempo muito grande, e nós chegamos a realizar aqui uma única audiência. E ele foi retirado de pauta, e quando vai ser retirado de pauta, ele vai ser retirado de pauta exatamente para a realização de outras audiências. Ocorre que havia um entendimento nessa casa que, em período eleitoral, nós não poderíamos realizar audiências públicas, porque isso feria a lei eleitoral. Esse foi um posicionamento adotado pela Procuradoria da Casa. Então, em razão disso, nós não pudemos dar continuidade às audiências públicas que eram necessárias. E, agora, o projeto está arquivado. Então, acho que o momento ideal, e é esse o encaminhamento que eu gostaria de fazer, é ouvir a Secretaria Estadual de Saúde... Perdão, a Secretaria Estadual de Educação, porque o projeto é de iniciativa... Boa tarde, deputado professor José Mar, seja bem-vindo aqui. Porque o projeto é de iniciativa do Poder Executivo. Na verdade, nós estamos trabalhando uma mensagem do Poder Executivo que apresentou o plano, e não vamos mais tecer os comentários do atraso, vamos trabalhar olhando para frente. Então, acho que é fundamental que nós saibamos qual vai ser o posicionamento exatamente da Secretaria de Estado de Educação. Como a Secretaria de Estado de Educação vê, porque nós não podemos... Quero ouvir até os integrantes da CCJ, deputado Jorge Felipe e deputado Luiz Paulo, me parece que nós não teríamos poder para pedir o desarquivamento. Não sei. Teria que... Quero ouvir o deputado Luiz Paulo nesse sentido. Então, eu vou só registrar aqui a presença, porque tem pessoas tão queridas que sempre estiveram conosco aqui, e quero aproveitar, cumprimentar todas as pessoas presentes na figura da nossa queridíssima professora, a doutora Malvina Tutschmann, em nome dela, saudar todas as pessoas aqui presentes, e registrar aqui a presença da subsecretária, professora Miriam Medeiros da Silva, do senhor superintendente das regionais pedagógicas, senhor Wegeres Neves, da superintendente de avaliação e acompanhamento escolar, Rosana Mendes, da superintendente de projetos estratégicos, Maria Cristina Silveira, da superintendente de planejamento e integração, senhora Carla Monerá, do doutor Rodrigo Adzambuja, pedindo aí que leve nosso abraço à Defensoria Pública, coordenador da Infância e da Juventude, da professora Cátia Silva, da União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação, da professora Andréia Machado, que subiu comigo no elevador, ex-secretária de Educação de Rio das Ostras, do professor Mauro Rosa, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, da doutora Malvina Tutman e do doutor José Carlos Madureira, do Fórum Estadual de Educação, da professora Tereza Pimentel, presidente executiva da ADERJ, da professora Axia Silva, e também da professora Luciane Azevedo, representando aqui a UPS. Eu vou, então, fazer um acordo de procedimento, vou passar para a deputada Élica Takimoto, que é também uma das comissões que fazem essa audiência, e, em seguida, vou passar por uma brevíssima saudação dos senhores deputados, para que nós possamos aí ouvir a Secretaria de Educação, e já querendo saber quem fala pela Secretaria de Educação. Deputada Élica Takimoto, por favor. Boa tarde para todas as pessoas aqui presentes, saudando os companheiros deputados, começando com o presidente, deputado Alain, querida companheira, deputada Marta Rocha, Luiz Paulo, deputado Jorge Felipe, deputada Dani Balbi, deputado Serafine, deputado Fred Pacheco, Márcio Galberto e professor Josemar. Saudando também vocês que estão aqui, que eu acho que é muito importante uma audiência como essa, começando para ouvir vocês, então, saudação a essa plateia, que são companheiros e companheiras da educação. Eu sou, até o ano passado, eu estava professora, estou licenciada para estar aqui hoje como deputada estadual, a bandeira que levantei, que levanto sempre, obviamente, por estar, por ser da educação, é a bandeira da educação, então, o meu olhar é sempre olhar muito atento ao que está acontecendo. Estou agora no meu primeiro mandato, então, muitos debates eu estou estudando muito para me qualificar, para estar, para me inteirar do que está acontecendo, então, nesse sentido, ouvir vocês que estão nessa gestão há muito tempo, com essa pauta quente, vai ser, para mim, muito importante, que com isso, como disse a Marta Rocha, eu fiz questão de estar presente aqui como presidenta da Comissão da Ciência e da Tecnologia, que eu acho que a gente tem muito a conversar, a interagir, porque a gente está falando de criança, a gente está falando de ensino médio, a gente também está falando de ciência e tecnologia no nosso Estado. E a gente sabe que nós temos leis, como a Lei 4.5.1.2009, que estabeleceu normas voltadas para a responsabilidade educacional do Rio de Janeiro. A questão que se coloca, que eu acho que é importante a gente debater aqui também, para além do que foi apontado pelos deputados que me atucederam, como, por exemplo, a revogação, não a revogação, o adiamento para a implementação do novo ensino médio, que eu acho que a gente tem que debater muito isso aqui também. Mas a questão é que, sobre o reflexo da nossa crise econômica também, que isso é uma coisa que nos afeta diretamente, principalmente quando a gente está falando de valorização dos profissionais de educação. Porque quando a gente fala em educação, a gente, em melhoria na educação, a gente está falando de vários números, eu trouxe, a gente tem aqui vários gráficos, que eu tenho de outros congressos, de outros estudos, mas a gente sempre esbarra na valorização dos profissionais de educação. Eu sou professora do Cefete, Rio de Janeiro, uma escola federal, um centro de excelência de ensino, e eu sei muito bem, tive duas matrículas no Estado antes de fazer o concurso para o Cefete, eu vi, percebi a diferença de salário, de fomento, de incentivo, que nós, profissionais de educação, nos capacitemos, a importância de uma formação continuada, no meu caso, o quanto eu ter tido tempo e apoio da instituição para fazer mestrado e doutorado, o quanto que isso me transformou como profissional da educação, o quanto isso se reverteu em qualidade em sala de aula, porque um professor que ensina, que tem prazer em aprender, que está com a mente oxigenada, passa isso, essa animação toda para os seus alunos e para as suas alunas, então isso foi revertido, obviamente, em uma melhor qualidade de ensino. E já me chama a atenção a quantidade de profissionais que fazem mestrado e doutorado na rede do Estado, aqui do Rio de Janeiro, que é menos de 20%, é muito pouco, no caso, mestrado e doutorado, então a gente tem aí menos de 1% desses profissionais. E isso eu sei quanto impacta. Então, um dos nossos debates tem que ser como a gente pode melhorar essa qualificação, a capacitação, para além de salário dos profissionais de educação. Lembrando que aqui, no Estado do Rio de Janeiro, a gente tem uma das menores remunerações para profissionais de educação do nosso país. Então, é uma coisa que a gente precisa estar muito atento nesse debate. a gente sabe da importância de um plano estadual da educação, aliás, um plano nacional da educação, um plano municipal da educação, que esses planos, exatamente, eles organizam o que a gente tem para fazer e são instrumentos importantíssimos de planejamento democrático. E, nesse sentido, eu me coloco aqui muito à disposição para ver como é que a gente pode se somar nisso. E o que está acontecendo é essa falta de consonância, como colocou o deputado Alan Lopes, entre o plano nacional da educação, entre o que é deliberado no Congresso e o plano estadual da educação, isso atrapalha o nosso andar. Então, um dos motivos dessa audiência e de eu querer estar presente é ver exatamente como é que a gente pode trabalhar em consonância com os planos nacional e estadual da educação. Então, eu acho que, acredito que para a função do governo, para além de gerir políticas públicas, a gente tem que também coordenar essas políticas públicas com o objetivo de garantir o acesso ao conhecimento. E essa coordenação dessas políticas públicas, a gente tem que ver o que está acontecendo, porque, às vezes, algo tem uma morosidade muito grande e o que a Assembleia, no caso, pode contribuir para que a gente garanta isso. Agora, não é só garantir o acesso também dos alunos e das alunas, como a gente fala, de jovens e crianças. A gente tem uma taxa de evasão altíssima. A gente está falando de garantir a permanência também. A taxa de evasão já era muito grande antes da pandemia e pós-pandemia, dada a realidade que a gente tem dos nossos estudantes de escolas públicas da rede estadual, que muitos saem para ajudar pais e mães contribuindo para o orçamento da casa. a gente sabe o quanto que isso impactou a permanência de jovens na sala de aula. A gente está falando também de como a gente vai fazer esse desenvolvimento intelectual desse ser humano que a gente está colocando na sociedade, além de como vai ser dada essa conclusão desse conhecimento. Então, uma coisa que me chamou a atenção, acho que vocês, como secretários, secretárias, gestores, gestoras, a gente pode debater, que eu quero muito ouvir vocês, a falta de continuidade nas nossas políticas públicas. Quando a gente pega em média um secretário de educação por ano, a gente fica, a gente sabe o quanto que é importante a gente ter uma permanência, um diálogo permanente, constante, e quanto isso atrapalha no andar das nossas políticas públicas. E termino aqui, que a minha fala é muito breve mesmo, porque eu quero vir para cá para ouvir, é colocando o meu mandato à disposição e, no caso, a Comissão da Ciência e Tecnologia, como aqui estou, como presidenta, também à disposição da educação do nosso estado aqui do Rio de Janeiro. Muito obrigada. Obrigada, deputada Élica. Eu queria fazer aqui um acordo de procedimento, porque nós teremos que encerrar essa audiência às 16h30. Então, eu vou passar para os senhores deputados três minutos para uma saudação, porque é importante ouvir a secretaria e os organismos que estão aqui presentes. Então, eu vou passar para o deputado Luiz Paulo, em seguida para o deputado Fred Pacheco, e saudar também a presença do deputado Márcio Gualberto, que eu não tinha visto. Peço desculpas por não ter feito referência à vossa excelência anteriormente. Deputado Luiz Paulo. Senhora Presidente, um minuto e meio. Primeiro, cumprimentar todas as senhoras e senhores deputados, e cumprimentando o presidente de fato, Alain Lopes, e a presidente efetiva dos trabalhos, deputada Marta Rocha, queria cumprimentar todas e todos. Breve comentário. O presidente falou corretamente, esse projeto poderia estar prescrito. Não a prescrição tradicional de cinco anos, mas aquela prescrição temporal dos fatos que modificaram. Vou citar aqui três deles. Pandemia da Covid-19, a violência nas escolas cada vez recrudece mais, fato absolutamente relevante, e a inteligência artificial. Três fatos que ninguém imaginava de estar nesse nível quando se iniciou 2019. Bom, segundo aspecto, lastimável que isso tenha acontecido. Lastimável. A ponto de a gente estar querendo agora saber se dá continuidade àquilo que já existiu ou vamos discutir o porvir 2024. E, finalmente, a deputada Marta Rocha arguiu a questão do projeto que foi a arquivo. Quem arquiva um projeto do executivo é o parlamento. Logo, a autoridade que arquivou tem competência para desarquivar. Da forma como qual isso será feito, o regimento interno tem lá todas as hipóteses previstas. Além do mais, em tese, um poder não arquiva o projeto de outro poder sem uma prévia consulta. porque, no mínimo, é uma deselegância. Então, dito isso, associado a esses três fatos novos, o que eu mais desejo é ouvir a Secretaria de Educação sobre o tema. Muito obrigado. Agradecendo ao deputado Luiz Paulo, deputado Fred Pacheco. Em seguida, deputado Jorge Felipe Neto. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Queria cumprimentar o presidente Alan Lopes da Comissão de Educação, também cumprimentar a deputada Marta Rocha e, assim, cumprimento todos os colegas da mesa, todos e todas presentes aqui nesta audiência pública. Um breve comentário também, acho que a grande questão que levanto é a nossa oportunidade de debater e chegar em soluções. acho que a grande preocupação do Parlamento é quando temos a capacidade de discutir fora ou de contextos ideológicos, mas, sobretudo, em questões práticas. O deputado Alan deixou isso de maneira bem clara. Acho que nós temos a oportunidade de buscar soluções e há de se quebrar o retrovisor para parar de olhar para questões do porquê as coisas não andaram e passar a olhar daqui para frente. Nós temos uma educação para fazer de fato diferença no estado do Rio de Janeiro. Nós temos a oportunidade de entender de uma vez por todas que não há outro fator motor para fazer com que uma sociedade seja mais justa, mais segura, mais célere, mais produtiva, se não a educação. Tudo passa por ela. Então, se nós temos um olhar determinado para buscar soluções, é hora de se juntar. Juntar potências, juntar formas de pensar, juntar as maneiras diferentes inclusive de chegar nas soluções, porque eu acho que é assim que nós conseguimos chegar na convergência. Então, se unirmos os esforços, baixarmos as guardas, sejam quais forem, para de fato entender que há um professor que precisa ser melhor remunerado, há um professor que precisa ser melhor atendido, há um corpo discente que precisa ser melhor acolhido e cada vez mais preparado para uma sociedade mais justa. Então, nós estamos aqui como parlamentares, mas sobretudo como cidadãos para cooperar para que este plano seja cada vez mais colocado em prática para que essa sociedade seja de fato mais justa. Então, coloco o meu mandato também à disposição como membro efetivo da Comissão de Educação e também como presidente da Comissão da Pessoa com Deficiência, porque esta é uma outra questão que nós precisamos abordar cada vez mais, fazer com que a pessoa com deficiência seja não mais um invisível, mas seja absolutamente incluído da forma mais justa possível no Plano Nacional de Educação. Muito obrigado. Agradecendo ao deputado Fred Pacheco, deputado Jorge Felipe, em seguida, deputado Flávio Serafini. Obrigado, deputada Marta Rocha, que preside os trabalhos nesta tarde. Saudar a todos os companheiros deputados Márcio Galberto, Flávio Serafini, Fred Pacheco, Élica Taquimoto, Alain Lopes, deputado Luiz Paulo, deputado Dani Balbi, deputado professor Josimar, a todos os presentes. É mais na esteira do que falou o deputado Luiz Paulo. A gente tem profundos desafios para regular o plano estadual de educação que há de vigir por um prazo de dez anos, como é tradição nessa casa. Inclusive, a gente já está um tanto quanto tardio nessa orientação. Mas escutar a CEDUC a respeito principalmente de dois fatores. O primeiro, em 2019, uma alteração legislativa de nossa autoria colocou que a recomendação do plano estadual de educação é que em dez anos as escolas fossem convertidas em horário integral. E eu continuo achando que esse é um caminho transformador para o estado do Rio de Janeiro. Eu gostaria muito que isso fosse evidentemente atendido e normatizado no próximo plano estadual nesse próximo período. Mas principalmente a respeito dessa suspensão que foi feita pelo governo federal da implementação do novo ensino médio que a princípio tem um prazo de 60 dias, mas acho que 60 dias é pouco para eles fazerem as alterações normativas que desejam. Acho que essa portaria não fica pronta em 60 dias. e até onde eu soube tanto o Congresso quanto o Executivo ficaram de fazer federais, claro, uma votação no ano que vem a respeito do plano nacional de educação. Então, como é que ficaria esse debate a respeito do plano estadual e do plano nacional se há um viés de trabalho em conjunto, deputada Marta Rocha? Eu acho fundamental para que a gente possa fazer os debates no caminho certo e, obviamente, gerando uma economia de esforço para todos nós, para não tornar um debate absolutamente inócuo para a gente ficar aqui discutindo os fatores e temas estaduais, vir o plano nacional e fazer um verdadeiro atropelo, deputado José Marta. São essas as minhas considerações, deputada Marta, e parabenizando não só os presidentes de comissão por essa reunião, mas também a nova gestão da Secretaria de Educação. Parabéns pela assunção aos respectivos cargos, desejando muito sucesso e que Deus possa iluminar o caminho com sabedoria, com temperança, sobretudo, a todas as vossas excelências. Obrigado. Agradecendo ao deputado Jorge Felipe, deputado Flávio Serafini, em seguida, deputado Dani Balbo. Boa tarde a todas, todos e todos. Cumprimentando a deputada Marta Rocha, eu cumprimento todos os deputados e deputadas aqui presentes, cumprimentando a professora Malvina e o professor Madureira do Fórum Estadual de Educação. Eu quero cumprimentar a todos aqui presentes. E faço referência ao Fórum Estadual de Educação pela importância que teve em toda a construção do Plano Estadual de Educação. Cumprimento a equipe da Seduc, pelo que vi, infelizmente, a secretária ainda não pôde vir dessa vez, mas estamos aqui no Parlamento querendo conhecê-la coletivamente enquanto Parlamento, que acho que vai ser fundamental para a gente enfrentar debates como esse. Porque a realidade é que o Rio de Janeiro hoje é o único Estado no Brasil que continua sem votar o seu plano estadual de educação. A realidade é que a gente olha todos os índices que constam do próprio documento que foi construído no âmbito da construção do Congresso Estadual de Educação e que foi depois referendado pelo Estado do Rio de Janeiro e enviado para essa casa, o Estado do Rio de Janeiro vive uma decadência permanente nos seus indicadores de acesso à educação. A gente se compara com o SIDES, se compara com o Brasil, a gente cresce menos ou decai mais em praticamente todos os indicadores. Então, é evidente que isso tem que ligar na gente o sinal de alerta. Não podemos achar que é algo normal que mais da metade da nossa população pobre, dos 20% mais pobres da população, não concluam a educação básica. Isso é urgente, isso é gravíssimo. É desse Estado que a gente está falando, que, aliás, também é o Estado que atualmente ainda paga, dentre as redes estaduais, o salário mais baixo do Brasil. O que eu cito dessas referências? para a gente ter claro que o problema é grande que a gente tem que enfrentar. A gente tem uma equipe que chegou recentemente na Secretaria de Educação e que se depara com um Estado que não tem um plano legitimado legalmente. A gente precisa dar esse passo. A gente fez o Congresso. A gente teve um acúmulo coletivo, diálogo entre Poder Executivo, Legislativo, Sociedade Civil, que levou à confecção de um documento, de uma guia. A gente, nos últimos anos, não só nos últimos três anos do atual governo, mas nos últimos oito anos, praticamente, vivenciamos um secretário por ano. E vivemos um secretário por ano sem ter um plano estadual de educação para dizer aonde eu vou, qual é a minha referência, qual o caminho que eu vou seguir. E cada secretário, praticamente, tem que formular um planejamento próprio pela ausência desse plano. Então, eu queria dizer que eu respeito muito o acúmulo coletivo que levou à produção desse documento que foi encaminhado para essa casa. Infelizmente, demorou muito para vir, no momento que a gente aprovou ele lá no Congresso, que eu tive a oportunidade de participar junto com o então secretário da época e com uma grande representação da sociedade civil. Até o momento que ele chegou aqui, isso passaram mais de três anos. Isso impacta? Impacta, porque o Congresso já foi feito também tardiamente. mas o que eu acho que impacta mais é a gente não ter essa referência. Eu quero concluir dizendo o seguinte, eu acho que a gente pode fechar um acordo nessa casa de aprovar um plano, atualizando os principais dados, mas mexendo o menos possível todos os partidos, todos os deputados que estão interessados na educação. Vamos aprovar um plano que a gente sabe que vai ter uma vida muito mais curta do que deveria, mas que vai nos dar um instrumento de planejamento. Por quê? Porque se a gente atrasa novamente, a gente pode ficar com ainda mais complicações. No plano nacional, esse debate da revisão do novo ensino médio, da revogação, ele pode também ter impacto no próprio calendário nacional. E a gente não pode correr o risco do Rio de Janeiro ter um documento que faça com que a política educacional seja uma política de Estado, que o secretário possa ter referência, possa defender e possa dizer o que eu estou perseguindo é isso aqui. É garantir acesso, é garantir qualidade, é garantir valorização, é garantir educação integral nas bases e nos termos que estão colocados aqui nesse pacto entre a sociedade civil e o poder público do Rio de Janeiro. Então, vamos ao debate, enfim, retomamos essa discussão, já que no final do ano passado havíamos realizado já uma primeira audiência pública debatendo esse plano e que a gente espera o mais breve possível a gente consiga tê-lo em plenário e aprovar para o Rio de Janeiro dar esse passo na construção da educação. Obrigado e bom encontro a todos nós. Deputada Dani Balbi, em seguida, deputado Márcio Gualberto. Boa tarde a todas e todos. Eu gostaria de cumprimentar diretamente a presidenta da Comissão de Ciência e Tecnologia, Helica Takimoto, e assim estender esse cumprimento a todas e todos os deputados que ficarem presentes e cumprimentar diretamente a senhora Sheila pelo Sindicato dos Profissionais de Educação da FaiTech, Malvina, nossa querida representante do Fórum Estadual de Educação, o Madureira também, e a Náustria como representante da Sociedade Civil. E assim estender o cumprimento a todos e todos os representantes da Sociedade Civil que lotam hoje esta sessão para debater um tema de fulcral importância e relevância que é não só a implementação de um plano estadual de educação que possa servir como direcionamento para as ações tomadas no âmbito da realidade, do chão da escola, que é isso que nos interessa, mas também as suas atualizações necessárias, tendo em vista que nós passamos por um processo que consta com interrupção da implementação do calendário por conta das mudanças necessárias a partir do estabelecimento da epidemia, da pandemia de Covid-19, mas também dos debates incessantes e não esgotados que endereçam diretamente os profissionais de educação à nova base comum curricular da educação básica e também ao novo ensino médio que nós observamos recentemente, foi suspensa a sua implementação por conta de ajustes necessários. E aqui eu queria chamar vossas senhorias e vossas excelências a observarem alguns aspectos que são muito importantes para que nós possamos dar segmento para a integralização de uma educação de qualidade, principalmente educação de qualidade para as filhas e os filhos da classe trabalhadora, que são aqueles que acessam o sistema público de educação, principalmente o sistema estadual de educação, através da oferta de educação pela Secretaria Estadual de Educação e também pela Fundação de Apoio à Escola Técnica, que tem a missão de oferecer ensino técnico e formação técnica adequada. O primeiro ponto que eu acho que devemos debater, sem querer me estender muito, é justamente a normativização do que são os itinerários formativos e de como vai se dar esse rearranjo da carga horária implementada e do estabelecimento da disposição da grade curricular oferecida para jovens e jovens a partir da implementação do novo ensino médio. Isso não está claro e nós, dois movimentos de profissionais de educação organizados, temos chamado atenção para que, na falta de uma regulamentação que priorize o aumento da qualidade efetivamente empregada da educação organizada, orquestrada na base, nós caminharemos muito provavelmente para um decréscimo, uma depreciação da qualidade. E os indicadores que nós temos escolhidos em relação ao esgotamento da formação dessas jovens e desses jovens e também em relação à própria realidade da infraestrutura das escolas, tendo em vista a desigualdade a partir das regiões, levam a gente a crer que, se nós não nos organizarmos e nos debruçarmos sobre uma regulamentação que leve em conta as disparidades regionais e estabeleça um mínimo de organização para a implementação dos tais itinerários formativos do novo ensino médio, nós teremos um colapso na educação. Nós caminharíamos para uma taxa ainda maior de evasão que vai impactar diretamente essas filhas e esses filhos da classe trabalhadora, principalmente aqueles que estão colocados, que vivem nas regiões afastadas dos grandes centros urbanos, aquelas e aqueles que não têm condições de acessar o ensino, a rede privada de ensino, que são os mais prejudicados. e eu acho que desses desdobramentos nós teremos outros. Entender o porquê que os indicadores são tão ruins, entender porquê que a gente tem dificuldade da permanência, caminhando para a conclusão, das profissionais e dos profissionais docentes nas redes estaduais e municipais de ensino, que no Estado do Rio de Janeiro são aquelas que implementam os piores salários para todos os profissionais de educação, eu não estou falando só dos docentes, e, a partir disso, caminhar no sentido de uma elevação tanto das condições de trabalho dessas e desses profissionais, mas também da qualidade da educação efetivamente implementada no chão da escola. Eu acho que esse é o sentido que nos reúne aqui, queria ouvir as colegas e os colegas. Obrigada, deputada. Desculpe a antipatia, mas a gente precisa ouvir a secretaria, eu quero muito ouvir todos os organismos que estão aqui. Deputado Márcio Gualberto, em seguida, deputado professor José Maia, a gente encerra a fala dos deputados, e, em seguida, vamos para a secretaria de educação. Deputado Márcio Gualberto, por favor. Muito obrigado, presidente Marta Rocha, cumprimentando, cumprimento também o presidente Alan Lopes e todos os deputados aqui presentes, boa tarde a todos os senhores que hoje estão participando dessa audiência pública. Eu, lendo o projeto de lei número 5944, eu percebi que nós temos, então, duas diretrizes do Plano Estadual de Educação que eu reputo serem muito importantes nesse momento e sobre os quais eu quero tecer esses brevíssimos comentários. Cumprimento também o professor Fernando, o professor Mauro, e cumprimentando-os, cumprimento, então, todos os professores aqui presentes. e gostaria de dizer que duas diretrizes são muito importantes. A valorização dos profissionais da educação, sem dúvida alguma, nós precisamos valorizar esses profissionais, eles precisam de melhores salários, eles precisam de dignidade dentro das salas de aula, eles precisam de paz também, eles precisam de formação constante, alguns professores me trazem essa demanda, então, nós precisamos focar nessa valorização dos profissionais de educação, e uma outra diretriz que eu considero muito importante é a melhoria da qualidade da educação, e sobre esse fato eu gostaria de dizer por que não uma educação, também ela voltada para a educação clássica, para a educação alicerçada sobre as virtudes, conduzindo os alunos para a contemplação da verdade, do belo, do justo, e etc. E aí, um autor, muito interessantemente, ele disse o seguinte, o que não leva à sabedoria, por prestigioso que pareça, é inútil, só o amor pela sabedoria é verdadeiro amor, e só nele pode fundar-se a autêntica educação clássica, por exemplo. E concluindo, então, essa minha fala brevíssima, até pelo tempo, eu acho bastante prudente a sugestão que foi feita pelo presidente Alain, me parece muito razoável de que possamos rever e esticar, alongar, aprofundar mais esse debate, para que outros atores que não participaram, que não tomaram conhecimento, por exemplo, muitos pais me procuraram, muitos diretores de escolas particulares, dizendo que não ficaram sabendo, que não tomaram conhecimento dessas reuniões, possam, enfim, participar para que assim cheguemos a algo verdadeiramente democrático e bastante amplo, onde todas as pessoas tenham vez e voz. Muito obrigado. Agradecendo ao deputado Márcio Gouberto, ao deputado professor José Maia, a gente encerra aqui a fala de senhores deputados. Obrigado, senhora presidenta, deputada Marta Rocha, saudando vossa excelência e também o presidente Alain Lopes, faço a saudação a todos os deputados e deputadas aqui presentes, saudar os representantes do Poder Executivo, da Secretaria de Educação, saudar a sociedade civil organizada, que aqui se faz presente, representantes sindicais do Fórum de Educação, nobre professora Malvina, dar uma saudação especial a duas lideranças históricas da educação, o professor Sérgio Oliveira e também o professor e ex-deputado dessa casa, Godofeiro do Pinto, que aqui se faz presente. E com muita alegria e esperança eu venho aqui fazer a discussão, porque discutir um plano estadual de educação é discutir a educação na sua perspectiva e no seu horizonte. acho que o debate de educação nunca é um debate circular, ele é sempre um debate que tem uma espiral e um debate de ciclos, porque a sociedade muda e, à medida que a sociedade vai mudando, a educação também muda os seus horizontes e as suas perspectivas. Esse, eu costumo dizer que uma audiência pública não pode ser um fim em si mesmo, ela tem que ser um ponto de abertura para que novos debates, para que novas condições possam vir a existir. Como foi bem dito aqui pelo deputado Luiz Paulo, o plano que aqui se apresenta já tem algumas questões que já estão superadas, mas eu acho que existem debates centrais que nós precisamos fazer para que a gente possa efetivamente avançar. Primeiro, é um bom debate sobre os problemas centrais da educação no Rio de Janeiro que passam pela evasão escolar, que é um tema fundamental, a responsabilidade e a articulação dos sistemas educacionais tanto com os municípios como também com a esfera estadual, a modernização das escolas da rede pública estadual combinada com a valorização dos seus profissionais, visto que não existe valorização do ensino se não há valorização dos profissionais, não existe condições educacionais que possam se desenvolver se não tem professores e funcionários administrativos sendo valorizados na sua essência e nós temos um desafio também que é o de construir uma gestão pública da escola que seja coletiva e ao mesmo tempo democrática. Isso é um desafio que nós temos. E quando nós falamos como um desafio, porque não existe democracia sem a participação dos agentes envolvidos. Então, é fundamental que a sociedade civil esteja aqui, mas é fundamental que lá na ponta, nas escolas, eu falo isso porque eu sou um profissional de educação desde os meus 18 anos de idade, comecei como funcionário administrativo de CIEP, ainda no programa da educação lá dos antigos brisolões, até chegar ao parlamento na condição de professor. Acho que é fundamental a gente envolver a comunidade, envolver a comunidade na sua essência, envolver a comunidade também nos seus projetos e trazer, e fazer, e respeitar principalmente as temporalidades que garantem as conferências de educação que são fundamentais para fazer o debate. Não quero estender muito porque existe uma necessidade aqui do tempo, fico esperançoso pela discussão e acho fundamental que a gente valorize os seus profissionais de educação, entendendo que nós temos que estar antenados com as discussões tanto local quanto nacional. Hoje existe uma necessidade pela revogação do novo ensino médio e existe também a necessidade de valorização dos profissionais de educação com o pagamento nacional do piso nacional da educação. Muito obrigado. Agradecendo ao deputado professor José Mar, nós vamos ouvir, então, a subsecretária Miriam Medeiros da Silva e o superintendente Wegris Neves. Acho que, de tudo que foi colocado aqui, é fato que a gente tem aí uma questão do tempo, o plano, a mensagem do executivo chega em atraso, provavelmente, hoje, olhando para esse plano, um olhar defasado. Acho que não é possível discutir qualquer tipo de perspectiva para a educação sem pensar na escola em tempo integral. Acho que não é possível pensar em qualquer perspectiva para a educação sem pensar no impacto da pandemia, no impacto da invasão escolar, na garantia de uma gestão de qualidade, na garantia e na valorização dos profissionais da educação, na qualidade da educação. Então, na fala da Secretaria Estadual de Educação, e eu quero fazer aqui por um dever de verdade o registro, que, nos últimos cinco anos, é fato que nós tivemos aqui nesta casa uma interlocução com cinco secretários de educação. É óbvio que isso causa um impacto exatamente nas diretrizes, nas perspectivas, no modelo de educação que nós desejamos ofertar para os nossos adolescentes e para o povo do Estado do Rio de Janeiro. Então, eu queria muito objetivamente, aí vou conceder dez minutos para cada representante, saber qual é o objetivo da Secretaria de Educação. Como bem colocou aqui o deputado Luiz Paulo, esse projeto foi arquivado. Será o primeiro passo da reunião dessa audiência em caminhar o desarquivamento? É isso que devemos fazer? A proposta apresentada pelo deputado Flávio Serafini, que os partidos se organizem e que, se esse for o desejo do novo plano, que nós consigamos aprová-lo sem muitas emendas. Essa é uma dinâmica que nós fizemos aqui inúmeras vezes, por exemplo, quando se discute as questões dos servidores do Estado. Mas é isso que é necessário, essa é a melhor modelagem que nós queremos apresentar. Então, nós temos importantes decisões a serem tomadas e, nesse sentido, nós precisaremos ouvir a Secretaria e, em seguida, eu queria pedir que as pessoas que eu já elenquei aqui, que estão presentes, que desejem fazer uso da fala, e eu vou começar aqui exatamente pela professora Malvina e, em seguida, pela Defensoria Pública, que levantasse um dedo para a gente fazer as inscrições com o olhar sempre, que nós iremos encerrar às 16h30, porque outras audiências virão. Então, quem fala primeiro pela Secretaria de Educação, por favor? E, se a senhora puder fazer a gentileza, eu queria pedir a assessoria para colocar uma cadeira aqui, vamos nos acomodar um pouquinho melhor, para que a Secretaria de Educação possa estar conosco aqui. Então, primeiro vai falar a professora amiga Medeiros da Silva. Eu falo professora... Não, deputado, fique aqui conosco, dá para todos nós. Não, venha ficar aqui conosco. Professora amiga, por causa da filmagem, eu falo professora porque eu acho que é o nome que é a nomenclatura mais sublime que pode existir para uma profissão, é a de ser chamada de professora, por favor. Boa tarde a todos. Boa tarde. Meus alunos responderiam de prontidão. Ainda teria um coro assim, boa tarde, professor. Saudando o deputado Alan Lopes, saudando a deputada Marta Rocha, eu saúdo todos os deputados, todas as autoridades presentes e a todas as entidades aqui representadas. Eu falo em nome da Secretaria de Educação, a nossa secretária, professora Roberta Barreto, está hoje numa agenda em Brasília, por isso a ausência dela aqui, que essa pauta para ela é muito importante e muito significativa. Mais uma vez, eu volto a pensar nos meus alunos e eu fico imaginando se eles estivessem aqui. E, diante dessas perguntas feitas, como é que a gente faz agora, diante do Plano Estadual de Educação? Teve o seu prazo, já que devidamente deveria ter sido, nós já deveríamos estar trabalhando com o Plano Estadual de Educação há muito tempo. Eles diriam para mim assim, não percam tempo, andar logo, professora, sejamos breves, professora, nós não temos tempo a perder. Porque, como eu bem me lembro daquele poema do Solano Trindade, quando diz tem gente com fome, tem gente com fome, tem gente com fome. Nossas crianças não têm tempo a perder, nós não temos tempo a perder. Se passaram alguns anos, vamos resgatar esses anos que se passaram. sejamos rápidos nesse processo. Nós sabemos que fomos atravessados por inúmeros problemas. Muitas coisas nos aconteceram diante desses anos todos. Fomos até atravessados por uma pandemia. Quem diria, não é? Em 2018, em 2016, em 2017, que nós imaginaríamos que fôssemos atravessados por uma pandemia que seria tão cruel às escolas, que fizesse tão mal à educação, tão mal à população, nós não imaginaríamos que sofreríamos tanto com essa onda de violência que agora chega às escolas. Nós imaginaríamos uma escola sendo respeitada, sendo ouvida, sendo abraçada por sua comunidade. Nós sabemos de todas as questões envolvidas. Um grupo de educadores se debruçou e pensou o Plano Estadual de Educação a partir das diretrizes do Plano Nacional de Educação. Esses documentos indicam caminhos para a educação, para a educação nacional, para a educação estadual, para a educação municipal. E nós, enquanto Estado de Educação, precisamos cumprir, precisamos fazer esse dever de casa com urgência. A nossa solicitação, não vou usar, os meus 10 minutos. Serei breve. E digo a vocês, por favor, desarquivem esse documento o quanto antes. Façamos os ajustes que são necessários. Datas, gráficos, taxas, índices que são necessários, porque eles são de 2018, 2019, o mais recente. Então, sejamos breves, vamos imediatamente desarquivar. Peço a vocês, com todo o respeito, com toda a humildade de uma professora. Façam isso o quanto antes, porque o tempo urge e a gente, daqui a pouco, já tem um outro documento e um outro documento. E esses documentos precisam estar vivos em cada sala de aula desse país. Por favor, muito obrigada. É só isso, professora. Eu queria, então, pedir a fala do superintendente Wesley Neves. Boa tarde a todas e todos. Boa tarde, excelentíssimos senhores deputados e deputadas. A minha fala é muito breve, é uma fala de quem viveu todo o processo de construção desse documento, junto com companheiros de grande relevância, como a professora Malvina, a professora José Carlos Madureira e tantos outros aqui presentes. Precisamos, sim, nesse momento, resgatar esse documento, dar sequência a esse documento, mas queria fazer uma complementação à proposta. verdade que, em 2024, precisamos rever esse documento, à luz do Plano Nacional de Educação. Então, a proposta que a gente, enquanto secretaria, engaminha é que trabalhemos nesse plano para, inclusive, dar legitimidade a tudo que foi construído no Coed, no terceiro Coed, ao esforço de profissionais de educação, que se deslocaram dos 92 municípios desse Estado, se debruçaram nas etapas municipais para a construção de um plano que, por contingências, e aí não convém agora a gente levantar, não foi, dentro da sua temporalidade normal aprovado, mas que precisa ser resgatado e precisa ser legitimado por conta desse esforço que foi feito por esses profissionais que se debruçaram nesse terceiro Coed, dos quais eu tenho a honra de ter participado. Então, em complementação, a desarquivação do atual projeto, do atual plano, para que tenhamos efetivamente um plano e já comecemos a pensar no próximo plano, revisando esse, porque a gente só consegue revisar se a gente tiver um documento, e tenhamos, então, um documento para que possamos fazer a revisão dele em 24, 25, à luz do Plano Nacional de Educação, que será posto em 25. Também não vou usar os meus 10 minutos de tempo, mas fico à disposição. Muito obrigado. Só para contextualizar, professor, a proposta é trazida pela Secretaria de Educação. Então, a Secretaria de Educação reconhece que o atual plano foi construído com esforço não só da Secretaria, mas de todos os profissionais da educação. Então, o que propõe a Secretaria é o desarquivamento, a realização de uma audiência pública já pega a Secretaria e pega a Comissão de Educação para que é necessário antes do projeto ir à pauta e, em seguida, colocar em pauta para votação. É isso? Entendendo que a tramitação deve passar pelas comissões, temos ali algumas questões de caráter financeiro, orçamentário, a comissão da CCJ, e entendendo que as comissões internas devam apreciar esse documento e encaminhar após para a votação em plenário. Ficou claro para mim e a tramitação da Casa será toda em caráter de urgência, pela própria natureza do tema. A única coisa proposta que eu faço aqui, falando também com a deputada Élica, com o deputado Alain e com as lideranças partidárias que aqui se encontram, é a realização de um colégio de líder antes do projeto e a pauta, que aí a gente consegue apagar todas as arestas e levar o projeto já a pauta para a análise. Então, muitíssimo obrigado. Eu, então, vou fazer aqui, pedindo para colocar em uma cadeira, pedindo para os senhores deputados pularem para cá, deixar essa cadeira, a última, a última, não a menos importante, e aí vou pedir, por causa da filmagem, vou ouvir nessa ordem a professora Malvina e, em seguida, o doutor Rodrigo Abizambuja tem uma solicitação feita para a OITIVA, pela Comissão de Educação da professora Aixia Silva, e aí nós vamos já colocar todas as pessoas e aí pedir professora Malvina para todos, o prazo é de cinco minutos. Professora Malvina, por favor. Microfone sem fio, por favor. Boa tarde a todas, a todos e todes, e em nome de três importantes mulheres que nos representam no Parlamento, nesta Casa, eu cumprimento a deputada Marta Rocha, a deputada Élica Taquimoto e a deputada Dani Balbi, representando a todos, todas e todas que estão presentes nessa audiência e, logicamente, a todos os deputados que estão aqui presentes. Ser representada por mulheres também é muito bom. bem, quero cumprimentar a Secretaria de Educação em nome dos dois colegas que aqui expuseram a sua, não a sua posição, mas a posição da Secretaria de Educação. Isso me anima, isso me anima com esse novo vigor que teremos pela frente, porque seremos todos parceiros e parceiras. Nós estamos neste momento e deveríamos estar em todos os momentos juntos, juntas, pela qualidade socialmente referenciada da educação nacional e, especialmente, da educação fluminense. Eu quero reforçar as palavras já ditas anteriormente e também acrescentar que um plano ele é, ele tem uma temporalidade, o plano nacional de educação ele termina em 2024, ele não está desatualizado, ao contrário, muitas das suas metas não foram nem sequer metade atingida, o percentual foi muito pouco e os problemas se avolumam, são os mesmos, então, o planejamento que foi feito, plano estadual de educação, que foi aqui pensado democraticamente com a participação de toda a representação pública e do ensino privado, porque quem esteve na Conap, na Conai, desculpe, que foi o Congresso, em 2019, sabe muito bem de todas as representações e que nada foi selecionado a partir de uma determinada corrente, foram sim absorvidas todas as ideias, todas as propostas, então, nós estamos aqui acumulando uma série de problemas e precisamos, como a professora Miriam falou, sermos muito rápidos, muito eficientes, e não é possível, se não fosse isso, que já eu acho que foi o grande argumento, eu pergunto aos senhores e as senhoras presentes se seria interessante, politicamente, socialmente falando também, que o único Estado da Federação do Brasil, incluindo o Distrito Federal, não estivesse contemplado quando fôssemos analisar agora para o novo Plano Nacional de Educação, nós não estaríamos presentes enquanto um Estado que se debruçou, que fez democraticamente um Plano Estadual de Educação e que não comparece nacionalmente para dizer o que conseguiu, o que ficou faltando, quer dizer, ele vai se omitir, então, o Estado do Rio de Janeiro deveria ter, sem dúvida alguma, uma observação séria sobre isso, se o Estado do Rio de Janeiro quer passar para a história como o único Estado da Federação que não apresentou o seu plano, tendo esse plano ficado pronto de uma forma bastante participativa. então, então, eu me congratulo, me congratulo o Fórum Estadual, porque eu falo pelo Fórum Estadual de Educação do Estado do Rio de Janeiro, se congratula com a Secretaria de Educação, se coloca junto com a Secretaria de Educação e se coloca junto com a LERJ, no sentido de poder, deputada Marta Rocha, concluindo, de poder solicitar também que seja desarquivado e que possamos garantir o que foi definido coletivamente e que, quando nós analisarmos esse plano, nós vamos verificar que ele é atualíssimo, infelizmente, ele é atualíssimo, quiseram eu que tudo já tivesse sido ou muito já tivesse sido superado, mas não foi. Então, nós podemos rever as metas, poder fazer adequações, mas andar como a colega, como a professora Miriam falou pela Secretaria de Educação e os seus alunos, representando aí os alunos, andar o mais rapidamente possível. O Fórum Estadual de Educação agradece à deputada Marta Rocha e aos demais deputados a possibilidade de se expressar garantindo ou pelo menos solicitando a garantia de que esse plano efetivamente saia do papel e possa estar junto com os demais planos nacionais, porque os planos, e aí, para encerrar, como é que se faz, como é que vamos fazer o plano nacional de educação? Nós vamos fazer de forma sistêmica avaliando o conjunto dos planos nacionais de todos os estados e do Distrito Federal. Se nós não tivermos nada a acrescentar, o Rio de Janeiro não vai participar do próximo plano nacional de educação. Muito obrigada a todos e a todas. Obrigada, professora Malvina. Para ouvir o doutor Rodrigo Zambuja, enquanto ele se desloca, eu queria fazer também uma proposta aqui, para que amanhã as três comissões se reúnam de uma forma muito rápida, a Comissão de Educação, a Comissão de Servidores e a Comissão de Ciência e Tecnologia, e que a gente faça o pedido de desarquivamento em nome dos dez deputados presentes a essa audiência. Todos concordam? Perfeito? Como? Perfeito. Então, doutor Rodrigo Zambuja. Boa tarde a todas e todos. Faço uma saudação à deputada Marta Rocha e aí saldo todos presentes aqui nessa audiência pública. Eu tenho umas pequenas contribuições e talvez contextualizar a questão da edição do plano estadual de educação. Um detalhe que não foi comentado até agora nessa audiência pública é de que essa questão foi judicializada, dessa omissão ilegal e inconstitucional do Poder Executivo Estadual foi judicializada pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e a 17ª Câmara Cível aqui do Tribunal já há algum tempo já condenou o Estado do Rio de Janeiro isso em maio de 2021 a iniciar os preparativos necessários de um prazo de 180 dias com taxa da publicação do acordo para elaborar o projeto de lei que atualizará o plano estadual de educação adequando as metas diretrizes e estratégias do plano nacional de educação com base nas recomendações do Congresso Estadual de Educação e enviar o referido projeto de lei ao poder legislativo estadual até o prazo final de 360 dias. Depois eu encaminho a comissão a secretaria da comissão a esse acordo vou encaminhar o e-mail da secretária Lúcia para dizer então que a aprovação do plano estadual de educação é premente e já a condenação do Estado a fazê-lo. Então, reforço o pedido de todos pelo desarquivamento do processo e para que essa casa legislativa consiga, de fato, publicar esse plano que contém metas que vão dizer taxa de matrícula, taxa de IDEB, discussões que não tem propriamente, muito embora a discussão do novo ensino médio seja muito importante, de relação direta com a questão da base nacional curricular comum. Falar das taxas de analfabetismo, da taxa de matrículas na educação infantil, da oferta do EJA que tem caído assombrosamente. Então, nós não vemos isso como impeditivo para a aprovação do plano. O que eu ia sugerir também, nós, ano passado, por conta de audiências públicas, já havíamos recomendado algumas coisas à alerja, é que o governo não tomou cuidado ao enviar o plano estadual de educação e não é só o plano estadual que a gente não tem, deputada Marta Rocha, a gente também não tem a lei do ICMS educacional, deputado Luiz Paulo, então somos o único estado da federação que não tem a lei do ICMS educacional e a lei do plano estadual de educação, o que nos envergonha muito. E o Estado não teve cuidado, deputada Marta Rocha, de enviar o plano de alterar a métrica das metas, porque o Congresso foi feito em 2018 e aí eles vêm com metas dizendo assim, erradicar até o ano de 2020, e aí mandaram o projeto em 2022, a taxa de analfabetismo. Então a gente tem que retificar, e aí eu vi esses marcos temporais na meta 9, estratégias 4.18, 4.20, 4.21, 4.28, 4.30, 4.35, 4.36 e 8.11, em que há referência a anos de 2020, 2016, e que isso então precisa ser retificado, afinal de contas o plano vai ser aprovado tardiamente em 2023, assim esperamos. A questão da vigência do plano pode-se optar ou por um ano ou, na minha visão, até que esse plano vija por 10 anos, sem problema nenhum. Por quê? Se sobrevier uma legislação federal com metas incompatíveis com aquelas que eles aprovaram, está suspensa a eficácia da legislação estadual, como diz lá a Constituição Federal no artigo 24. Então, como já demorou muito se aprovar esse plano, talvez seja mais prudente que ele tenha vigência de 10 anos e não um ano, senão daqui a pouco a gente corre o risco também de voltar à discussão de ficar sem um plano estadual de educação. Fiz também uma sugestão de que essas metas não importem à exigibilidade do direito, sobretudo na educação infantil, porque os municípios muito dizem que eu não sou obrigado a oferecer vaga para todos porque o plano nacional de educação diz que eu tenho que ter 50% das vagas só em 2024. Isso impactou muito a discussão jurídica sobre isso. Então, acrescentar algum artigo dizendo que a previsão de metas contidas no plano não prejudica a exigibilidade imediata dos direitos assegurados na Constituição e na legislação. E também sugerir que no artigo 5º que prevê o monitoramento do plano que fosse incluída a CEPLAG e a CFAES porque a gente sabe que a política educacional depende de verba e sem verba muitas dessas metas aqui não vão conseguir ser atingidas. Então, são essas pequenas contribuições que a Defensoria traz aqui a essa casa sugerindo o desarquivamento e a aprovação do plano com esses ajustes. Muito obrigado. Doutor Rodrigo, deixa eu aproveitar e fazer uma observação. Seria interessante que a Defensoria oficiasse a Comissão de Educação, a Comissão de Servidores de Ciência e Tecnologia, todas essas observações que as ponderações apresentadas pelo senhor podem ser efetivamente sanadas durante a tramitação nas comissões temáticas. mas ter isso de uma forma condensada facilitaria muito o trabalho aqui para a gente poder adequar essas suas observações. Está ótimo. Eu me envio. Obrigada. Boa tarde. Professora, eu acho que estou falando o seu nome errado, Aixia. Desculpa, professora. Professora Aixia. Boa tarde a todos. Meus cumprimentos à deputada Marta Rocha e aos demais. Aqui a minha colocação, antes mesmo do texto em si, que chegou à alerje, é uma preocupação a destacar sobre a legitimidade da realização do Congresso em si. Eu tive a oportunidade de participar das intermunicipais, foram 12, participei de uma da minha região e também participei dos três dias do Congresso. Primeiro dia, a votação do regimento interno, Paulo Freire, também seguindo no sábado a divisão dos GTs, nós dividimos as 20 metas com as estratégias e ali, em cada GT, a elaboração do texto em si por meio de votação dos presentes. E aquilo que não foi decidido no sábado passou-se a decidir em plenária maior no domingo, numa média de 300 participantes, 350 participantes no Hotel Indesor. E eu quero destacar aqui essa legitimidade e até mesmo fazer uma pergunta que há anos eu já venho postergando à professora Malvina Tutsma, também ao deputado Flávio Serafini, em relação ao registro das atas desses encontros que nós tivemos, tanto das intermunicipais, quanto também desse encontro em si, das discussões que ocorreram durante o sábado, porque lá nós nos encontramos com pessoas que foram conduzindo a mesa, tivemos as votações, e aqui digo aos senhores, são 20 metas e muitas estratégias. O livro com um pouco mais de 440 páginas, com muitas estratégias. E as estratégias que vieram das intermunicipais, visto que nós teríamos somente um dia para discutir tudo. E aí, diante da votação, acredito eu que seria muito importante ter essas atas registradas pelo fato de que nós tivemos votações muito importantes. Destaco também que, na abertura, quando houve na LERJ, por condução do deputado Flávio Serafini, no início de agosto, lá teve uma fala muito importante de uma mãe, onde ela destaca que ela não teve uma divulgação ampla. E essa divulgação ampla, que é exigida em lei, para que haja uma discussão onde, não só as escolas públicas, mas também as escolas privadas e os conselhos escolares possam ter uma representatividade efetiva. e essa mãe, ela destacou durante esse evento na LERJ, de abertura do COED, que ela ficou sabendo por alto, por uma diretora que ela era muito próxima. Mas e os demais pais? Tanto destaco aqui a necessidade da representação da família na escola, nós poderíamos estar evitando muitos problemas agora nessa situação da segurança nas escolas, se tivéssemos a proximidade da família nas decisões. E também sentir muita falta da representação das escolas privadas em si, porque a lei de sistema 4528, ela rege escolas públicas e privadas. Alguma representação aqui das escolas privadas? Os senhores tiveram acesso a essa divulgação de realização do congresso, das intermunicipais? Então. Eu queria pedir a sogra para concluir. Certo, eu vou concluir. E aí pergunta aqui o registro das atas. Aqui apresentando ao deputado Allan, essa necessidade de ver as atas que foram registradas. E aí destaco a participação ativa dos órgãos. O doutor Rodrigo Azambuja comentou muito bem a CEPLAG, TCE participar e até mesmo a CFAZ, que é a Secretaria de Fazenda. E destaco aqui que na meta 19, que trata sobre a gestão escolar, foi-se destacado tanto a 19 quanto a 20, foi tomada uma decisão lá no grupo de GT que fosse elevado o índice de repasse orçamentário de 25 para 35. no domingo uma técnica do Tribunal de Contas esteve falando sobre esse aumento e disse que seria muito necessário o impacto ser estudado, o impacto orçamentário. E aqui o deputado Luiz Paulo que muito bem nos dá aula muitas vezes sobre essa questão dos tributos, impostos e tudo mais e se repassa, a gente pensa ser muito necessário que seja efetivamente cumprido. Hoje o Estado chega em uma margem de 18% desse repasse, nem cumpre os 25%. Mas a técnica foi rechaçada. Senhora, eu não quero ser indelicada, mas eu concedi para ser que eu fui rígida com o tempo de todos, então eu queria pedir a senhora para concluir. Para concluir, então é só essa questão mesmo de nós termos a participação das escolas privadas, dos pais para uma nova discussão e os órgãos técnicos do Estado. Obrigada. Obrigada. Eu queria chamar, então, o professor Robson Sardinha da ADERJ. Boa tarde a todos. Meu nome é Robson Sardinha, eu sou membro efetivo da ADERJ, Associação de Diretores do Estado do Rio de Janeiro, representando a professora Tereza Pimentel e está também presente a professora Tânia Ávila, que é a nossa assessora. A gente, em consonância com o discurso da professora Malvina, vendo a CEDUC e na Comissão de Educação do Estado do Rio de Janeiro, parceiros para que a educação realmente se faça de modo efetivo e efetivamente falando a respeito dos diretores escolares, que são aqueles que são, a gente costuma dizer na associação, que são os mariscos, porque, afinal de contas, ficam entre a escola e a CEDUC. Então, apanham dos dois lados, de uma certa forma, e são, por vezes, vistos, mal vistos, tanto pelos professores, que acusam, às vezes, de opressores, e a CEDUC como aqueles que pedem demais. Mas, a DERJ, ela representa os professores, os diretores, desde 2017, é uma associação que foi formada em 2017, tem atualmente 600 membros, 600 associados, então, é uma representatividade efetiva e quantitativa, para que a gente possa defender os direitos dos diretores. Ficamos contentes com o pedido de desarquivamento do PE. Essa era uma coisa que a gente estava pensando no caminho para cá. E, nesse desarquivamento, a gente pede para que a gente, os diretores, tenhamos uma efetividade maior na construção ou na reformulação ou na atualização do PE. Porque os diretores, ao longo desse período de pandemia, tivemos muitas experiências, como a distribuição de alimentação durante a pandemia, o atendimento ao aluno no remoto, toda aquela gama de atividades que a escola nunca deixou de funcionar, os diretores estavam atuando brilhantemente ao longo de toda a pandemia. Então, a gente tem muito, os diretores, isso foi um pedido dos diretores para a DERJ, a gente tem muito a contribuir para a atualização e para a melhoria do plano estadual de educação. A gente está pedindo também, junto aos representantes da CEDUC, uma reunião com os diretores, porque, com essa rotatividade, de uma certa forma, esse é o termo, é um termo ruim, mas, de secretários de educação, a gente, na gestão anterior do antigo secretário Alexandre de Vale, nós não tivemos uma reunião geral com os diretores. Fomos parceiros em relação à DERJ, a DERJ realmente foi bem atendida, bem recebida pela secretária de educação, mas os diretores não tiveram uma recepção, os diretores, efetivamente, e o diretor quer conhecer o secretário de educação, o diretor quer conversar, mesmo que seja uma reunião por regional, para que a gente possa fazer com que os diretores conheçam efetivamente o secretário de educação, a nova secretária, no caso, que não deu tempo, a professora Roberta, enfim, obviamente não deu tempo, mas eu estou falando do antigo secretário de educação. E deixar a DERJ, como representante dos diretores, quer dar a nova gestão da CEDUC, que as ações não fiquem mais tanto no gerúndio, estaremos, fazendo, que não é nem um termo adequado, mas estaremos fazendo, na verdade, que façamos realmente, que façamos o ano de 2023 diferente dos anos anteriores. Muito obrigado, uma boa tarde a todos. Professor Robson, eu venho da segurança pública e lá eu sei como ninguém a importância de construir escola para não construir presídios. E eu quero fazer aqui uma referência não só ao magistério, mas à figura dos diretores, porque nos territórios conflagrados, muitas vezes, a única representação do Estado está na figura dos diretores. Então, ouvir os diretores, eu quero também fazer uma observação que saio daqui muito sensibilizada com a fala da professora Mig e com a fala do professor Wesley. Acho que a gente, eu estou nessa casa no meu terceiro mandato e hoje assisti uma coisa que não é comum nesta casa, que é a unificação do discurso, mas também dos ideais. Então, eu tenho certeza que eu, no momento certo, longe de mim querer sugerir, mas acho fundamental, quero falar como quem está no campo do território conflagrado, o quanto a figura dos diretores é importante na gestão da política pública da educação. da educação. Obrigada. E, por último, a professora Luciane Azevedo, aí eu vou passar para o deputado Alain, para as suas considerações finais. Então, ele pediu licença, está em outra reunião, eu vou passar, então, em seguida para a professora, para a deputada Élica, e vamos, então, encerrar. Agora, por último, a professora Luciane Azevedo. Boa tarde a todos, boa tarde, deputados, todas as representações presentes. Primeiramente, eu gostaria de agradecer pelo convite a essa audiência pública de extrema relevância, cujo tema é importantíssimo para a educação do nosso Estado, e falo aqui em nome da presidente da UPSindicato, professora Terezinha Oliveira Machado da Silva. E o que eu queria contribuir aqui, porque já houve aqui muitas falas em consonância com o que nós pensamos, é que essa discussão do plano estadual de educação, ela é uma dívida muito antiga com a educação do nosso Estado. E nós, enquanto sindicato, nós temos uma grande preocupação, uma vez que o Rio de Janeiro é o único Estado da federação que não tem um plano aprovado. E, em 2019, conforme já foi citado, nós participamos aqui, participamos do COED, o Congresso Estadual, onde houve a participação também da sociedade civil para a elaboração de um documento. e, até o momento, a gente não tem o principal instrumento de planejamento democrático, pelo que nós estamos lutando aqui hoje, um documento essencial para a educação do Estado do Rio de Janeiro. E nós, como sindicato, nós consideramos isso grave, uma vez que, a nosso ver, uma rede, na verdade, o papel do governo não é apenas gerir uma rede e, sobretudo, coordenar as políticas públicas do Estado para que possamos garantir uma educação de qualidade, uma educação digna para toda a população, para as nossas crianças e adolescentes. Então, em 2019, esse documento foi aprovado em plenária, na plenária final do COED, do Congresso Estadual. Foi um documento que consagrou pilares fundamentais para a educação do nosso Estado, como a inclusão, a educação democrática e, sobretudo, a valorização da categoria do docente. Dentro desse âmbito da categoria dos docentes, nós achamos curioso o que nós podemos compreender como a valorização, tendo em vista que, hoje, o Estado do Rio de Janeiro paga o pior piso salarial aos professores do Estado. E foram anos sem recomposição salarial, muitas promessas. em outubro de 2021, houve uma publicação do governador no Diário Oficial prometendo uma recomposição salarial de 26%. Não foi cumprida. Foi cumprida a primeira parcela em janeiro de 2021, de 13%. Não foi cumprida a segunda parcela em janeiro deste ano, que é mais um descompromisso do governo com a categoria docente. Então, assim, não tem como os professores do Estado do Rio de Janeiro continuarem recebendo o pior salário do país. É uma falta de respeito absurda com professores que enfrentam, hoje, principalmente, muita violência dentro da sala de aula. professores que se desdobraram durante o período de pandemia, tendo que aprender. Muitos não tinham aquelas habilidades tecnológicas necessárias para lidar com toda aquela mudança e se desdobraram para oferecer o melhor aos nossos crianças, adolescentes. Enfim. Então, a UPS Indicato tem lutado incansavelmente pela implementação do piso do magistério, que foi mais uma promessa do nosso governador, uma promessa de campanha que também não foi cumprida até o momento. E a educação pública de qualidade, ela perpassa necessariamente pela valorização do profissional. E não é à toa que há anos nós temos identificado inúmeras carências dentro da sala de aula de diversas disciplinas. e essa carência ela nada mais é do que a resposta, a resposta do tratamento que os professores do nosso Estado recebem do governo. Então, ainda dentro desse aspecto da valorização dos docentes, eu gostaria também de ressaltar a importância, isso não está previsto no plano estadual, mas que também é de extrema importância, a ampliação da carga horária dos professores de 18 horas para 30 horas, que foi uma lei autorizada. Essa lei foi autorizada, foi sancionada em 20 de julho de 2021 e até o momento não tem um planejamento efetivo para a implementação dessa lei. E os professores, eles trabalham, fazem GLP, porque eles não têm um salário adequado, fazem para complementar o salário e, quando se aposentam, não levam nada, nada é incorporado aos seus vencimentos. Então, assim, esses mecanismos de superexploração do trabalho docente, ele precisa acabar. Uma outra diretriz prevista no plano estadual de educação, que eu gostaria de ressaltar rapidamente, que já foi citado aqui, a superação das desigualdades educacionais e a melhoria da qualidade de educação, que, diante dessa perspectiva, hoje, um dos nossos grandes desafios é a implementação do novo ensino médio. A gente sabe que é uma suposta modernização, uma falsa ideia propalada de que os alunos teriam direito de escolha, porque a realidade que nós sabemos é que a grande maioria das escolas do nosso Estado não tem como oferecer todos os itinerários formativos para que esses alunos possam realmente ter essa escolha. Professor, eu pedi para só concluir, por favor. o governo federal abriu uma consulta pública para avaliar a necessidade de reavaliar o novo ensino médio e nós consideramos de extrema necessidade que esse debate seja bem aprofundado. Então, para concluir, eu quero deixar aqui, eu quero reforçar a importância do desarquivamento desse documento do Plano Estadual de Educação a fim de que nós possamos, a fim de que esse plano possa nos nortear para que nós possamos alcançar a mudança necessária na realidade educacional do nosso Estado, não só melhorando a qualidade da rede, bem como a valorização da categoria e também o acesso a uma educação digna para toda a população. então eu finalizo dizendo que a educação do Estado, ela não pode ficar mais para trás do que já ficou no âmbito nacional. Obrigada. Obrigada, professora. Eu queria indagar se tem alguma representação que não foi citada. Tem alguma representação dos sindicatos presentes? Eu vou passar para a doutora Sheila e com essa... CEP? SINEP. Está ótimo. Querem fazer o uso da fala? Não? Só um minutinho, professora. Nós vamos aqui primeiro para a doutora Sheila, em seguida eu vou passar para a sogra, vou ser muito rígida no horário, desculpe, mas é necessário. A sogra prefere ficar aí, que eu passo o microfone aí? Ah, que bom, professora Sheila, por favor. pois não. Eu não vou abrir para... não é para isso não. É apenas para colocar o polo, o celular, a auditação, como, se for necessário para a Alerje, à disposição para esclarecer todo o movimento do Congresso, como ele foi feito, ele durou um ano. Eu entendo que não é o momento, mas há necessidade de se esclarecer, caso a Alerje se necessite, nós estamos à disposição. Obrigada. Obrigada, professora Malvina. Professora Sheila. Boa tarde. Eu queria agradecer essa audiência pública e eu acho muito desagradável o fato de não ter representação nenhuma da ciência e tecnologia. A Secretaria de Ciência e Tecnologia não está presente e tem uma rede grande que é a rede FITEC. Ou seja, a FITEC não está representada na parte governamental aqui na Aldir. Só fazer aqui uma observação para o dever de verdade. A Secretaria de Ciência e Tecnologia não foi convidada. É. Então, só para o dever de verdade a gente fazer esse registro. Pode continuar, professora. Está bom. Obrigada. Mas, em relação... Eu vou pular uma série de coisas que eu tinha feito a anotação porque já foi dita. nós temos uma série de problemas principalmente porque os alunos estudam em horário integral e a merenda e o almoço existia também janta e que foi tirada está sendo muito fraca. Então, a merenda é um pacotinho com dois biscoitinhos e mais uma caixinha de suco. Tem alunos que vêm de muito longe. Chegam sete horas da manhã e vão terminar muitas vezes às seis da noite. Quer dizer, isso daí sem alimentação adequada realmente cai muito a qualidade do ensino porque não que os professores não exerçam a função como deveriam mas os alunos têm dificuldade os alunos ficam enfraquecidos eles se queixam muito. então isso como é horário integral isso teria que ser uma coisa realmente mais elaborada. Também nós temos uma série de problemas em relação a convênios que a FITEC tinha principalmente com a FAPERG só que a FAPERG quando faz convênio não é com a FITEC é com o professor quer dizer o professor é que fica responsável inclusive é para o CPF dele que é feito o repasse tudo para o professor não para a FITEC não para a escola eu acho que teria que ser uma coisa mais assim mais talvez centralizada as condições de trabalho dos servidores estão prejudicadas como todo mundo já falou aqui não vou detalhar mais nós temos um problema sério com o plano de carreira que o governo do estado realmente não não cumpre está um ano o plano de carreira atrasado a FITEC poderia dar curso de qualificação porque ela tem condições para os servidores que tem pouca escolaridade ela poderia inclusive dar qualificação curso de qualificação e outra coisa também existia na FITEC o EJA que acabou eu não sei porque aquilo acabou era procurado bem procurado e realmente acabou e com relação ao problema do ensino a parte que tinha tem evasão tem principalmente à noite mas em função disso tudo de não ter janta eles vêm de trabalho então é uma condição ruim e isso faz com que haja evasão então é para que a gente possa talvez melhorar em termos da ciência e tecnologia que tem uma rede relativamente grande eu acho que teria que ter sim mais então talvez um contato maior da secretaria de educação com a secretaria de ciência e tecnologia para que houvesse uma série de coisas e para terminar a FITEC não recebe o repasse do Fundeb o número de alunos nossos entra na contagem quem recebe toda a verba é a secretaria de educação mas não está havendo repasse para a ciência e tecnologia ou seja a FITEC não está recebendo esse dinheiro então isso aí eu acho que seria uma coisa também que pudesse até melhorar as condições de trabalho das pessoas em função disso tudo muito obrigada a todos muito obrigada a vocês pela audiência obrigada professora Sheila eu quero registrar aqui a presença da vice-presidente da Assembleia Legislativa deputada Tia Ju eu quero pedir para a representação do CEP para se anunciar e vou pedir também só um minutinho por favor o CEP por favor se anunciar e falar e pedir a assessoria por favor que verifique o nome daquela professora daquela senhora que daqui eu não consigo enxergar eu não consigo enxergar a culpa não é sua é minha Martinha me permita um minutinho por favor deputada Tia Ju que vai para outra audiência boa tarde a todos e todas eu estou passando também para minha assessoria está aqui desde o começo da audiência a gente está acompanhando alguns outros trabalhos também e às vezes a gente tem que se multiplicar um pouquinho e eu vou ter que me ausentar mas só registrar que a gente está aqui nessa construção né Marta coletiva de a quatro mãos a gente fica muito feliz dessa proposição dessa audiência pública com as comissões conjuntas porque a gente é um problema que a gente precisa construir realmente a quatro mãos saudar aqui eu estou vendo aqui o doutor Rodrigo Azambuja um prazer a gente sempre está em audiência o Thompson e algumas outras pessoas eu vou estar numa reunião agora com a secretária de mulher que é importante para também para a bancada feminina mas a minha assessoria vai continuar aqui tá Marta e todos para que a gente consiga dar encaminhamento também junto com vocês com os deputados saudar a todos aqui na pessoa da Marta do presidente Alain do deputado Luiz Paulo porque a gente precisa aqui saudá-los da sua luta árdua e contínua muito obrigada a gente desculpa aí a interrupção agradecendo a deputada Tia Ju pedindo desculpas a nossa representação do CEP são as duas últimas inscrições a representação do CEP e em seguida a senhora Sandra Pedroso do presidente do conselho de alimentação escolar professora poderia se apresentar por gentileza meu nome é Viviane Alexandra sou professora diretora do CEP estou atuando na Regional 2 estou aqui representando a nossa direção hoje estadual em várias atividades infelizmente alguns adoecidos e me pediram para comparecer aqui para estar representando a nossa entidade que todos já conhecem inclusive os nobres deputados quero saudar a todos e a todos e todas e todos do plenário e acho que todas as falas aqui já falaram por nós profissionais da educação que estamos no chão da escola que vivenciamos todos os dias o descaso que tem sido o governo estadual com a educação no estado do Rio de Janeiro que nossos alunos tem perdido a cada dia mais e nós profissionais de educação também a deputada Elika falou no início sobre a qualificação que cada profissional faz do seu bolso mestrado doutorado para dar o melhor para trazer o melhor para os nossos alunos e isso também tem acontecido com os profissionais das escolas a maioria dos profissionais grande parte tem a nível superior inclusive em educação para contribuir dentro da escola o que é muito importante para a gente para que haja isso mas a gente ainda sofre muito no Rio de Janeiro sobre a questão da valorização desses profissionais um plano de carreira que possa contemplar todos hoje temos aposentados recebendo abaixo do mínimo que é um absurdo recebem complemento nos seus contra-cheques a gente ainda tem a questão dos concursos profissionais para funcionários de escola não temos mais para vigia para porteiro para merendeiras a escola é uma família e são eles começam ali a maioria se aposenta ali naquela unidade escolar entendeu então a gente precisa continuar cobrando e é muito bom a fala da Secretaria de Educação como a nova deputada Marta falou e a gente espera estar agora crescendo nesse estado para os nossos alunos e também trazendo um ambiente saudável para os nossos profissionais de educação porque não tem dado para trabalhar a gente tem visto aí esses últimos casos infelizmente que tem se alastrado inclusive no nosso estado esses últimos acontecimentos e a gente que corre escola todo dia vê que os colegas terceirizados que a gente tem que estar lá cumprindo e alguns colegas terceirizados deputado a gente chegou nas escolas e não encontramos mais que eles estão com medo de ir para a escola trabalhar sabe só que a gente está aqui para garantir qualificação e garantia e da educação pública gratuita laica de qualidade para todos os filhos da classe trabalhadora e também a garantia de ambiente saudável para os nossos profissionais de educação chega de descaso que a educação nesse Rio de Janeiro nós somos um estado que não que merece condições melhores e que já deveria ter dado essas condições aos nossos discentes há bastante tempo porque os problemas são iminentes já há muito tempo não é de hoje que a gente vem sempre a essa casa com apoio batendo a porta dos nossos deputados e pedindo apoio para as mesmas questões o último que eu quero falar só para encerrar é uma questão e aí passar para o pessoal da Secretaria de Educação solicitar uma atenção para a nossa escola Maria Nazaré lá em Cascadura que está um risco iminente para os nossos profissionais e nossos alunos acho que já é da ciência de vocês o nobre deputado também Flávio Serafini está acompanhando conosco e junto com o seu gabinete e também da Joel de Oliveira em Deodoro que a gente possa estar construindo uma solução rápida e sem colocar os alunos e os profissionais dessas escolas em risco que é o que está acontecendo hoje obrigada pela fala boa tarde a todos e todas obrigada então a última inscrita é a senhora Sandra Pedroso presidente Marta questão de ordem pois não pois não antes da minha saída porque também tem um compromisso mas eu gostaria de deixar consignado uma vez que foi voto vencido e assim espero que seja para benefício da sociedade de fato diante do que eu vi aqui da representação das pessoas dos colégios particulares que aqui estão de algumas famílias que não foram ouvidas eu gostaria de deixar consignado que no meu entendimento os artigos 67, 68 e 69 da lei 4528 de 2005 foram atingidos e devidamente feridos 45 4528 de 2005 eu gostaria de agradecer também a professora que colocou as atas à disposição irei oficiar a comissão para que eu possa ter acesso a todas essas atas e terei toda a alegria de lê-las nos seus mínimos detalhes então muito obrigado pela iniciativa professora muito pode repetir o artigo por favor os artigos 67, 68 e 69 da lei 4528 barra 2005 tá bom obrigado eu quero eu quero esclarecer ao deputado que eu não não também também coordenou todo esse processo que eu coloquei enquanto coordenadora do fórum foi explicitar todo o processo do congresso foi isso que eu me coloquei mas sem dúvida alguma em parceria com a secretaria de educação nós temos a todo um registro do congresso mas eu não fiz esse oferecimento porque eu não tenho essas atas mas sim quem foi o guardião do plano estadual de educação só fazer uma observação deputado do Márcio Galberto essa audiência aqui ela se inicia a partir de uma solicitação sobre a tramitação do plano estadual de educação o plano estadual de educação se encontra arquivado para tanto nós ouvimos a secretaria estadual de educação e a secretaria estadual de educação no entendimento que foi unânime na fala de todos aqui presentes e isso me deixou particularmente feliz a secretaria estadual de educação ela fala da necessidade do desarquivamento e da colocação em pauta ouvindo as comissões temáticas sobre o que está preparado que foi preparado pelo atual governo o plano estadual de educação foi preparado pela secretaria de educação que tinha um outro secretário mas que que pertencia ao mesmo governo eu fico muito tranquila para falar sobre isso porque não faço base não sou da base do governo então estou aqui elogiando a iniciativa do governo Cláudio Castro através da sua secretaria de educação de dar continuidade a esse plano o artigo citado por vossa excelência se refere a dinâmica do congresso estadual de educação que no meu modo no momento que o governo do estado apresenta o plano estadual de educação ele homologou o congresso que foi conduzido pela própria secretaria mas não obstante não obstante de no momento certo conduzido pelo presidente da comissão de educação que se abra para debate quem vai decidir isso é o presidente da comissão de educação da assembleia legislativa só colocando esse questionamento aqui isso também não quer dizer que nós deputados não façamos emendas isso não quer dizer que as comissões temáticas não façam as atualizações necessárias como foi colocado aqui pela representação da comissão de perdão da secretaria de educação então só para colocar os limites desta ponderação o que eu quero dizer é o governo Cláudio Castro devidamente legitimado no período de 2018 a 2022 promoveu o congresso e apresentou a mensagem do executivo com o plano estadual de educação então no meu entendimento se fosse chamado a opinar mas isso não será opinado por mim e sim pelo presidente da comissão de educação no momento certo no meu entendimento no momento em que a secretaria de educação apresenta o plano eu estou entendendo que foram cumpridas todas as etapas do congresso e que assentiu nesse sentido a secretaria estadual de educação para concluir a nossa audiência eu vou passar então para a nossa representação da alimentação escolar em seguida para a deputada Élica Taquimoto para sua consideração final rápida e vamos encerrar tá eu vou passar também aqui para o deputado Jorge Felipe ao final senhora por favor pedindo objetividade por causa do tempo obrigado pelo convite para participar da audiência pública cumprimentando a deputada Marta Rocha cumprimento a todos foi muito interessante para mim enquanto sociedade civil participar de todo o COED foi muito bom participei da primeira fase que era municipal que participei lá na escola em Madureira e depois os três dias no hotel foi muito bom a gente discutir essa questão principalmente no estado que a gente sabe que eu ando por aí pelas escolas e pelos pelos municípios a gente sabe que precisa uma melhora da infraestrutura das escolas e principalmente professora milha e aqui deputados que eu acabei de falar que eu tenho batido aqui nas portas outro dia eu saí aqui batendo de porta em porta de si pelos andares batendo de porta em porta precisamos do aumento da alimentação escolar é impossível o estado do Rio de Janeiro repassar 76 centavos por aluno tomando por base o censo de maio de 2022 eu estive em Barra do Piraí semana passada em Piraí e é deprimente os alunos chegarem para a gente e falarem assim professora eu não tenho o que comer em casa eu estive em Mesquita que não é tão longe assim na semana retrasada e foi o que e aqui na Tijuca não estou falando nem tão longe estou dando disparidades todos pedindo precisamos de aumento da alimentação escolar os diretores quero aqui saudar a ADERJ nossa parceira que não sabemos como contribuir né a gente precisa da sensibilidade dos deputados para fazer uma alteração orçamentária e ter mais valores para a educação e principalmente da alimentação porque sabemos que hoje a maior parte desses alunos é a única refeição que faz e quem tem fome tem pressa e nós precisamos da sensibilidade dos deputados da ALERJ neste quesito e eu sei que a secretária tem tentado a gente inclusive vai estar com ela na quarta-feira e a reivindicação é a infraestrutura principalmente realmente as escolas sem cozinha né que é o caso da da Nazaré temos também uma escola em Itaipuassum né deputado Flávio que está dentro de um container que é um absurdo a gente tem mil alunos dentro de um container e escolas caindo aos pedaços dentro do centro urbano então eu acho que a gente tem que ter a sensibilidade foi muito bom participar do COED eu acho que o plano estadual tem muito interessante tem muita coisa a ser olhada para o dia de hoje né esse olhar para hoje mas temos que tentar de alguma forma melhorar tanto a infraestrutura das escolas e também a questão da qualificação dos professores porque essa questão das trilhas formativas é muito interessante mas como fazer né e a gente nessa percorrer nessas visitas ultimamente todo mundo fica muito encantado com as salas makers as escolas é tech mas cadê o professor para fazer dar isso então queria muito sensibilizar a todos obrigada bom dois minutos para o deputado Jorge Felipe dois minutos para o deputado Luiz Paulo três minutos para a deputada Élica para as suas considerações finais deputado Jorge Felipe é um cavaleiro nesse meu amigo bom eu tentei Marta só para consignar meus parabéns aqui a secretaria estadual de educação pela sensibilidade com que tratou do tema acho que essa audiência pública começou e tão brevemente já teve uma resposta absolutamente positiva e isso se dá graças a sensibilidade do governo um governo que está lutando para reestruturar o estado do Rio de Janeiro a educação também para consignar presidente a gente teve um período terrível no estado do Rio de Janeiro que por sete quase oito anos não houve recomposição salarial de nenhuma categoria desse estado nenhuma a gente ficou absolutamente estagnado os profissionais numa situação periclitante abaixo do mínimo como foi colocado aqui e no último ano a gente teve renegociação da dívida a gente tirou a espada de Damocles que tinha em cima do governo do estado no sentido do próprio acordo de recuperação fiscal se é ser renovado se não é ser renovado e isso nos trouxe a capacidade de assumir um investimento digo investimento que acho que é bem gasto em pessoal da ordem da ordem de 3 bilhões de reais anuais foi essa a diferença do reajuste salarial pro orçamento pra esse ano 13,05 janeiro 2022 5,9 janeiro de 2023 então o governo está buscando acertar eu acho que tem tido um êxito absoluto na pauta do servidor na valorização do servidor e a gente também tem que consagrar que dentro da política de valorização do servidor não só o salário importante como aqui foi dito mas também a infraestrutura da escola a condição de trabalho a disciplina e a segurança em sala de aula é muito bacana a gente falar da violência nas escolas que é um tema que está em pauta mas a gente não pode esquecer que a violência extrema que aconteceu no sul história da machadinha numa creche enfim bebês ela se origina muitas vezes pelo recrudescimento do dia a dia das escolas públicas onde o tráfico de drogas muitas vezes toma conta da sala de aula ou é feito no recreio então a gente tem que ter mecanismos isso tem que ser debatido também no plano estadual de educação na minha opinião de em casos extremos a gente não ficar fazendo aquela coisa da transferência 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 aquele aluno vai passando problema pelas escolas por onde passa inclusive no Paraná teve uma professora que foi esfaqueada por um aluno deputado Serafine que já tinha passado por outras duas escolas e objeto de registro de ocorrência em duas outras escolas então a questão da educação no Rio de Janeiro tem que ser tratada sem panfletarismo com tranquilidade sabendo quais compromissos a gente pode efetivamente honrar e cumprir e eu tenho certeza que essa nova gestão da Secretaria Estadual de Educação possui em seu bojo essa responsabilidade essa grandeza de espírito essa grandeza de discutir com essa casa então fazer esse mérito distinto a vossas senhorias e também aos presidentes vossos excelentes presidentes de comissão que também foram muito felizes nessa audiência pública no sentido da gente levantar esse tema muito obrigado presidente Marta Rocha agradecendo ao deputado Jorge Felipe deputado Luiz Paulo eu estava atrás do computador é muito rápido este projeto de lei do nosso plano de educação foi arquivado em primeiro de fevereiro de 2023 por via de consequência foi arquivado pela mesa diretora que já saiu a eleição para a mesa diretora foi 2 de fevereiro de 2023 primeiro assinalado porque este arquivamento é fora de propósito porque é um projeto de lei de outro poder então pelo menos já tem no meu entendimento erro na origem né claro a mesa diretora saiu no dia 1 de fevereiro de 23 ficou por conta da burocracia definir aquilo que arquivava ou não e aí entrou como fosse qualquer PL mas esse não é qualquer PL é um PL do executivo do plano diretor isso é a primeira questão 2 se a gente for valer o regimento interno 10 deputados desarquivam um processo de outro deputado que foi reeleito se a gente fizer similaridade o governador Cláudio Castro foi eleito então também 10 deputados podem pedir o desarquivamento e diz o regimento interno se não for de um deputado eleito né deputado Jorge 20 deputados assinando também desarquivo isto não é o que discutir está escrito no regimento interno e a lei interna nossa então essa é a questão técnica agora o governador Cláudio Castro reeleito em primeiro turno lançou no Palácio Guanabara eu estive presente as diretrizes do plano estratégico de desenvolvimento econômico social para ser feito em 2023 e fez publicar no diário oficial todas as regras em dois decretos ou se em 2023 nós vamos discutir o plano estratégico de desenvolvimento econômico social para fundamentar o PPA de 2024 evidentemente que temos que em 2023 também discutir o plano de educação se não não é estratégico de desenvolvimento social e assim sendo o plano tem que retornar muito obrigado obrigada deputado Luiz Pago deputada élica que também é que preside a comissão de ciência e tecnologia as três comissões que conduziram foi comissão de educação comissão de ciência e tecnologia comissão de servidores públicos deputada élica por favor bom é estão me ouvindo estão estou assim estou muito feliz honrada emocionada também de participar de uma audiência pública como essa a gente sabe o quanto que a educação está sofrendo o quanto que já sofria a gente passou pela pandemia então a gente está num momento pós-pandemia quando temos várias questões sérias a serem colocadas como a saúde mental não somente de nossos estudantes mas dos profissionais de educação também a gente está com um problema agora da violência nas escolas que é um problema que já existia mas pós-pandemia e com com o aumento de grupos neonazistas com a questão da internet também a gente sabe que isso influenciou então é uma questão que a gente se debruça também uma questão muito séria é mais um problema que a gente tem que lidar a gente está com a questão que a gente sempre está nos pautando sobre a reformulação do novo ensino médio que a gente sabe que o ensino médio precisava ser reformulado mas o jeito que está vindo aí o meu entendimento é que isso não nos ajuda muito pelo contrário nos atrapalha então a gente tem também isso a debater isso também que é perpassa todo o nosso o nosso debate aqui e assim compreendendo que foi muita coisa encaminhada aqui principalmente a gente desarquivar um documento muito sério que estava preso aqui então isso é considerado a urgência isso será feito assim imediatamente talvez amanhã a gente já já resolva essa questão quanto também a discutir nas comissões os temas aqui apontados como prioridades e aí como presidente da comissão da ciência e tecnologia muita coisa a gente vai levar lá para a comissão e discutir também para a gente trazer e retornar para a comunidade o que está sendo discutido o que está sendo averiguado e fiscalizado que é a nossa função também como comissão fiscalizar o trabalho do governo do estado entender a urgência de tudo isso que foi colocado aqui e colocar em regime de urgência votar para colocarmos em regime de urgência os temas aqui colocados eu acho que a gente muitas das vezes em muitas reuniões até no plenário a gente fala o tempo todo de recuperação do estado e eu compreendo que não se fala que a gente não consegue falar de recuperação de uma sociedade se a gente não valorizar os profissionais de educação e dermos toda a atenção para a educação do nosso estado então para passar para uma recuperação a gente precisa cuidar muito bem da educação que eu acho que eu considero a base da nossa sociedade e falar também Marta deputada Marta que assim não é a primeira vez que eu participo de uma audiência pública ou de uma reunião de outras comissões presentes porque entendo que determinados temas são transversais e o tema da educação é transversal como foi colocado aqui quando a gente está falando de educação a gente está falando de alimentação a gente não consegue a gente fala em conteúdo colocar conhecimento melhorar o conhecimento mas a gente sabe que insegurança alimentar influencia diretamente a capacidade de raciocínio das nossas crianças dos nossos adolescentes quando a gente fala em educação a gente está falando em segurança que é uma questão que hoje nos pauta não tem como inclusive professora que teve falando a escola Maria Nazaré foi a escola onde eu tive duas matrículas e na época em que eu lecionava já estava extremamente perigosa toda aquela região que é uma região inclusive que eu morei durante 45 anos então quando a gente fala em educação a gente está falando em ciência que a gente está falando em tecnologia que hoje não se fala em educação sem tecnologia a gente está falando de mobilidade então por isso que eu vejo com muitos bons olhos e agradeço poder participar conjuntamente dessa audiência pública da educação porque entendo que o tema é transversal e a gente precisa se unir nessa recuperação da educação e assim falar com a professora sobre o documento do congresso estadual da educação que ocorreu em 2018 o documento eu estive analisando muito documento hoje pela manhã para vir aqui o documento é um documento riquíssimo como foi colocado aqui as pautas estão super atuais também e certamente vou entrar em contato contigo para tirar algumas dúvidas em relação ao fórum da educação e falar para vocês que como eu já mencionei que hoje eu estou deputada até ontem até o ano passado eu era professora então eu sempre critiquei eu sempre questionei a amorosidade de certas coisas que a gente precisa de política pública e urgência e hoje eu me encontro como deputada então mais uma vez me colocando a total disposição de vocês o mandato está à disposição assim como a comissão da ciência e tecnologia para a gente correr com as nossas urgências aqui principalmente com esse plano estadual da educação como foi mencionado aqui é um instrumento de planejamento democrático elaborado por profissionais então não faz sentido a gente ter um documento bem elaborado bem pensado a comunidade participa e aqui a gente precisa tem um esbarro em morosidades e a gente está aqui no caso eu me coloco aqui assim como vários outros deputados deputados para combater essas morosidades e por fim parabenizar a condição da mesa na figura da presidenta Marta Rocha que aqui se coloca e aos demais que falaram que se manifestaram eu sei o quanto dói tudo o quanto que a gente está ansioso e conte comigo nessa luta obrigada bom eu quero agradecer a deputada élica e a todos os deputados presentes nós tivemos aqui dez deputados nessa audiência o que como onze obrigada deputado onze deputados presentes o que demonstra o quanto o tema é importante o quanto o tema é rico no debate mas o nosso papel daqui para frente atendendo uma solicitação não só da secretaria como de todas as entidades presentes é dar serenidade nos arquivamentos e na tramitação desse pé dessa mensagem do executivo nessa casa de lei nada mais havendo a tratar declaro encerrada agradecendo a todas e todos sobretudo aos presentes aqueles que nos acompanham pela TV Averge obrigado ONCE DENG DENG Legenda Adriana Zanotto